A Expo Serra 2018, em Bovaia, entre 9 e 13 de Fevereiro. Dia 9 de Fevereiro, TOI. Dia 10, Bombocas. Dia 11, Ana Duarte. Ruth Marlene. Dia 12, Banda Lux. Dia 13, o Recreio da Anitta. Não perca também, no dia 11 de Fevereiro, o desfile de Carnaval e a Feira do Queijo Serra da Estrela. Gouveia e a Serra da Estrela, em festa, no fim de semana de Carnaval. Não falte!